Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou especialista de inovação da Nestlé. Estou aqui hoje com o Startupi para mostrar como a Nestlé tem inovado cada vez mais. Hoje a Nestlé tem uma área de transformação digital que usa a tecnologia para ficar mais próximo do consumidor e encantá-lo cada vez mais. Dentro dessa área a gente tem uma parte de dados, que é para entender esse consumidor, descobrir quais são as suas necessidades e se aproximar dele. A área de digital sales, na qual a gente se aproxima dele nas vendas e consegue vender os produtos aonde quer que eles estejam. E a área de inovação, que olha para novos modelos de negócio, transformação cultural. A gente está mudando a forma como as pessoas trabalham dentro da Nestlé. E inovação aberta, na qual a gente olha para fora e vê quais startups podem nos ajudar e a gente crescer junto. Porque trabalhando com startups, a gente junta o melhor dos dois mundos. O melhor das grandes empresas, que é a credibilidade, o poder de expansão, de distribuição. E a agilidade das startups. Então assim a gente faz uma mistura boa. Hoje a gente acabou de acelerar um programa de seis meses junto com a Endeavor. Foram 19 startups de alimentos e bebidas. E os resultados foram muito bons. Um deles foi a parceria com o supermercado Now, que viabilizou a nossa loja online. Hoje você pode comprar diretamente da Nestlé na loja Nestlé.com, entre outras parcerias que a gente está desenvolvendo. Então se você tem uma startup, procura a gente e podemos te apoiar.